O que mais forte que é nós, viu? A luta de hoje, ó, vou fazer caber tudo aqui, ó. O Matheusera, o Enoqueira, o Rafa, a mãe do Matheus lá, ó. Ana Maria é blogueira, grava ela lá. Dona Maria, nossa blogueira. O blog da Dona Maria. É, siga elas no YouTube, é arroba Dona Maria. Dá uma caída aqui na câmera, pai. Olha lá, o blog da Dona Maria. Olha, daqui a pouco a gente vai passar o som. Então, vamos aí. Erro de gravação. Agora a gente vai passar o som. Estamos aqui. Estou prestando com a mãe. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.